Do escritor aos hebreus, por favor, que o Senhor esteja abençoando os que realmente estão fazendo a campanha. Quem está fazendo a campanha? Capítulo 2 da carta do escritor aos hebreus. Antes do livro do Tiago. Ok? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Outra versão, se negligenciarmos, tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Palavra de Deus. Senhor, seja conosco. Senhor, nós lemos a palavra inspirados na direção do Senhor. Mas é o Senhor que tem as palavras que precisamos para esta noite. não deixe nenhuma, Senhor, nenhuma palavra sem ser dita. Nada seja dito fora da Tua vontade, mas tudo dentro dela. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Tomem assento. Como escaparemos nós? É a pergunta do escritor. Se negligenciarmos, tão grande salvação. Ameléu, no grego, ameléu, quer dizer negligenciar, ser descuidado com. Por isso eu quero ministrar o Senhor, nos dando palavras, nesta noite, sobre o tema Não negligencie tão grande salvação. Qual que é o tema? Não negligenciar tão grande salvação. Mais uma vez. Não negligenciar tão grande salvação. A carta aos hebreus é a carta mais profunda a respeito da cristologia bíblica. É uma pura cristologia bíblica. Essa carta revela a supremacia de Cristo. Ele está acima de tudo e de todos. Qualquer personagem bíblico, qualquer anjo, qualquer situação, Jesus está acima. E esta carta, ela revela muitas coisas comparando com o Antigo Testamento. E nos traz lições muito profundas e impactantes. E agora, o escritor aos hebreus, ele começa a falar como esta salvação veio até nós. Como este salvador também se destaca. E agora, nesta altura, eu quero ir fazer uma introdução rápida para ir na inspiração. E agora, ele começa a falar a respeito da salvação que é chegada a nós pela pessoa de Jesus Cristo. E que essa salvação é a salvação. Tudo, você vai ver na carta, que tudo concorria para revelar a salvação em Cristo Jesus, o supremo sacerdote. Soberano sacerdote. E ele vai falar, se aquela salvação que veio através dos anjos, anunciada pelos anjos, né? Quando Moisés, lá no monte, ele recebe as leis, estatutos, juízes, mandamentos para conduzir o povo. E aqueles que negligenciaram lá, receberam a justa retribuição da negligência. E agora, ele vai falar assim, se aqueles não escaparam, ai de nós, se negligenciarmos tão grande salvação. Aquela que veio no monte, não veio com a morte do Filho de Deus. Essa veio com a morte do Filho de Deus. Por que que ela é chamada de tão grande salvação? Porque ela é completa e perfeita. Lá, o sangue dos animais espiavam, cobriam o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Enquanto aquele dos animais cobria, o sangue de Jesus tira. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Lá eles tinham que ter os rituais corretos e tudo mais. Aqui, Jesus simplesmente diz, aceita-me como seu único Senhor e Salvador e a minha palavra e tudo já está. A salvação que veio a nós por Cristo Jesus, irmãos, Ela é a maior demonstração de amor que alguém pudesse ter para a sua vida. Jesus derramou o seu amor por nós, derramando a sua alma na morte. Jesus derramou o seu amor por nós, não descendo da cruz, tendo o poder de descer. Não ordenando que anjos viessem e destruíssem a todos, tendo esse poder, Mas não ordenando, porque João 13, 1 diz que Ele nos amou até o fim. Ele veio justamente decidido, eu vou morrer pela humanidade. Ele veio para sofrer. Ele veio para padecer. Ele veio para ser o homem de dores. Ele veio para ser torturado pelos homens. Ele veio para ser desfigurado mais que qualquer outro homem, Desde o nascimento até o último homem que vai nascer. O que foi desfigurado. Ninguém, jamais, como Jesus foi. Ele não abriu a sua boca, tendo toda palavra que poderia falar quando sofria, na mão dos seus algóveis. Ele não abriu a sua boca. Ele fez silêncio. Porque Ele queria trazer a nós esta salvação. Ele queria lavar-nos de todos os pecados. Não de alguns, mas de todos. Ele queria dar a nós o privilégio de sermos nascidos de novo. Ele queria dar a nós o privilégio de ser nova criatura, Onde as coisas velhas, todas elas se passaram e tudo se fez novo. Jesus veio para tirar de nós o que não presta e para dar a nós tudo o que é mais precioso. Jesus Cristo, Ele veio para ser rejeitado, desprezado. Irmãos, uma coisa é merecer o desprezo. Outra coisa é ser a pessoa mais santa e mais pura e ser desprezado e mesmo assim não abrir a sua boca. Ficar calado mesmo assim. E querer salvar quem está injuriando. Querer salvar quem está o matando. Essa salvação não tem como mensurar. Porque essa salvação, ela é derramada no Calvário. E ela vai lá atrás alcançar Adão. E ela vai lá na frente alcançar o último homem que vai nascer na terra. É uma salvação para todos. É universal a salvação. E esse Salvador não poupa derramar seu sangue. Porque mesmo que Ele está esvaindo em dor, cada gota do sangue está comprando milhões de pessoas para a salvação. Com o seu sangue Ele compra homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse Jesus, Ele vem a nós, irmãos, para fazer para nós, no nosso lugar, aquilo que nós não suportaríamos passar e não teríamos jamais condição de alcançar. Ele toma o nosso lugar. Isso não ajuda você a trazer a mente para cá, não? Não fica fácil, não? O problema é que muitas vezes, uma salvação tão grande como essa. Irmãos, quantos estão aqui que eram do mundão perdido? Quantos aqui achavam que crente é exagerado, que crente não sei o quê, que não gostava de crente? Já deu para perceber o tanto que é grande a salvação? Quantos aqui diziam que o negócio de crente era um engano? Não. Jesus não olha para a afronta. Jesus não olha para esse tipo de coisa. Ele olha para a nossa alma e dizia, mesmo assim eu quero salvar. Mesmo assim eu quero libertar. O amor de Jesus, ele é tão grande, que Jesus não nos vê com os pecados. Ele nos vê da maneira que podemos ficar quando Ele entrar em nós. Por isso que Ele olha para Pedro e Ele está chegando em uma pesca frustrada, murmurando, reclamando. Jesus olha para ele, se fosse um de nós, ele fala, esse camarada aí não serve para nada. Mas Jesus olha para eles, vai ser pescador de homens. Jesus olha para Saulo que está perseguindo a igreja, consente na morte dos irmãos e agora está com carta para fazer tantas atrocidades contra a igreja, perseguindo a igreja. Os irmãos estão com medo de Saulo. Jesus aparece para ele, salva ele, limpa ele, lava ele e faz dele um grande homem de Deus. A Maria de Magdala, ela tem sete demônios. Uma pessoa que tem sete demônios é uma pessoa mal querida, envolvida. Irmãos, se tem sete demônios em uma mulher, um desses com certeza é de prostituição. Tem gente brigando para falar um punhado de coisas. Irmãos, cuidado com as novidades, cuidado com as novidades. Ah, eu tive uma revelação, cuidado. E aí, ela encontra com Jesus. Jesus poderia dizer, como que uma mulher tão impura se aproxima de mim? Eu sou santo, eu sou limpo, eu sou puro. Não, Jesus olha para ela, vê a alma dela, liberta ela e ela passa a ser uma discípula de Jesus. Ele encontra com a mulher samaritana e a mulher samaritana está lá. Ela mesmo se marginalizou por causa da situação da sua vida, por causa de como ela vivia. Tinha cinco maridos, agora o que ela tinha não era dela. Aquela vida sentimental conturbada e de repente Jesus se aproxima dela. Ela ironiza Jesus, começa a brincar com as palavras de Jesus. Fala por que ele está conversando com ela, se ela é samaritana, se ela é judeu. Mas Jesus está ali para salvar. E ele salva aquela mulher de tal maneira que ela automaticamente vira missionária. Ela sai anunciando Jesus e gritando, eu achei o Messias, venham e vejam. Aleluia! Aleluia! Olha a salvação de Jesus. Aí o Zaqueu está em cima da árvore, Jesus passa debaixo da árvore, olha para cima. Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Pousar na casa de quem? De quem era odiado pelos judeus, porque era um cobrador de imposto e era exagerado nas coisas que fazia. Ele roubava um pouquinho, fazia umas coisas erradas e os judeus condenavam aquilo. E aí Jesus fala, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Olha que salvação maravilhosa. Alas, que gamai, gorôsia. Jesus já entrou na sua casa. Aleluia! Ele já entrou na sua história. Ele já pediu para você descer da árvore e foi para a sua casa. O Rabacaxai. Ele já libertou dos demônios. Aleluia! Ele já te deu uma água para beber que matou a sua sede. Oh, salvação maravilhosa! E como se não bastasse, dele ter escrito os nossos nomes no livro da vida, ele agora decide nos encher do Espírito Santo. Ele traz para nós, ele mesmo, para dentro de nós. Ele vem com o Pai e na pessoa do Espírito Santo habita dentro de nós. Como é que pode um Deus tão santo habitar dentro de uma pessoa como nós? Aleluia! É tão grande essa salvação. Aí, ganasse a mais. E quando ele nos enche da presença e do Espírito dele, ele nos dá as línguas dos homens, dos anjos e línguas estranhas reveladas pelos céus. Arábia, acandarai, você não se alegra não, né? É difícil alegrar com a salvação. Pastor, eu queria alegrar com o carro. O carro vai ficar, viu? Eu queria alegrar com o dinheiro. O dinheiro vai ficar, viu? Não, pastor, eu queria alegrar com o casamento. O casamento vai findar aqui nessa terra, viu? Mas essa salvação que eu estou dizendo, tem uma cidade santa esperando os salvos. Encontraremos a face adorada de Jesus Cristo. Nós amaremos Ele de perto, serviremos Ele de perto, seremos como Ele há, como Ele é. E habitaremos numa cidade que as ruas são como que de ouro, os rios são como que de cristal, gadaste, abadai. A luz daquela cidade é o próprio Cordeiro de Deus, pois Ele é a luz que ilumina a cidade santa. Tem um dia reservado, Ele vai nos transformar, e vai arrebatar para morar com Ele na glória. Quem merece esta salvação? Qual é a pessoa que, por mais que tenha recebido o Nobel de Santidade, poderá dizer que não tem um pecado sequer? E a alma que pecar, essa morrerá. A sentença para o pecador é a condenação eterno e o inferno. Por isso Ele vem e nos lava no sangue dEle. Nos liberta de todo o pecado. Nos converte, nos faz nascidos de novo. Nos toma pela mão, nos esforça e nos ajuda e diz, vamos caminhar, porque daqui um pouquinho, um pouquinho só de tempo, estaremos juntos, porque o que há de vir, virá e não tardará. É grande essa salvação? Internautas, esta salvação é grande? E agora o escritor disse, não seja descuidado com essa salvação. Não seja negligente com essa salvação. Essa palavra é usada em outras cinco passagens da Bíblia. Numa delas está em Mateus 22, 5. Quando Ele está falando daquele convite que é feito para a festa, e eles começam a negligenciar, dizendo, eu comprei boi, uma junta de bois, vou ter que ver. Não, tem um casamento. Não, a desculpa lá, esta palavra está lá. Muitos de nós, escute, paramos de servir a Deus. E estamos negligenciando a salvação. Para você entender um pouco mais sobre o que é negligenciar. A pessoa está com a enfermidade terrível, está num leito, e não toma os remédios. Essa negligência levará, essa palavra está dizendo isso. Como escaparemos nós sem negligenciarmos? Então, negligenciar é deixar de fazer aquilo que se deveria fazer. Escute, meus irmãos, aqueles que querem morar no céu, não devem dizer para Deus, se o Senhor não fizer, eu não dou conta. Eu dou 15 dias para o Senhor. Se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja. Você vai sair, vai para o inferno? Qual o tema da campanha? Como que eu vou entender receber uma salvação dessa e ficar brincando com ela? Diga para o vizinho que está próximo aí. Nós não merecemos. Você entende o que é isso? Não merecemos? Nós não merecemos. A graça de Deus foi dada a nós. Eu estava falando ontem. Muitas vezes a igreja trabalha as pessoas que cometem pecado, então elas são afastadas, não da igreja, mas são afastadas de cargos, são afastadas da santa ceia, para elas trabalharem isso na mente e serem libertas do domínio daquilo que levou elas ao fracasso. É necessário. É uma limpeza. Quando arrependeu, foi perdoado instantaneamente. A disciplina prepara a pessoa para não cair mais naquilo. Mas tem uma coisa que tira o céu de nós e isso não é tratado nas igrejas. E se fosse tratado, não sei como deveria ser. O que? Pergunte o que, pastor? Você é curioso, hein? Os mentirosos. Jesus deixa claro, eu não prego religião, vocês sabem disso. Jesus deixa claro, em Apocalipse 28, ficarão de fora os mentirosos e os amantes da mentira. Ficarão de fora os que praticam a mentira. Tem pessoas no meio de nós, eu não sei quem é, tem pessoas no meio de nós que todo dia tem uma mentira na boca. O silêncio. Se alguém quer morar no céu, ele pode viver na prática da mentira? E todos nós sabemos disso. É hora de consertar isso. A pessoa te perguntou, ah, pastor, se eu responder, essa pessoa vai ficar ofendida. E se você mentir, Jesus é ofendido. O que você escolhe? Escute, é melhor ofender, mas é claro que você tem que saber conversar, mas é melhor ofender com a verdade do que ludibriar com a mentira, porque ela vai ser descoberta. tudo que é feito às escuras virá para cima do telhado da casa, ao meio-dia. Se não nesta vida, Romanos 2,16 diz que naquela os segredos do coração do homem serão revelados. Romanos 12,14 ou 14,12 diz que nós haveremos de dar contas de nós mesmo diante do Senhor. E que contas é esta? Segundo as escrituras, o que fizemos de certo e o que fizemos de errado. João capítulo 5, 20 a seguir. É hora de tirar a mentira dos nossos lábios. Eu quero que você receba essa palavra. Você acha que Apocalipse 21 será arrancado no dia do julgamento? Nós não seremos julgados pela misericórdia, nós seremos julgados pela palavra. O Senhor Jesus naquele dia não será cordeiro, Ele será juiz. E o juiz não olha para o coração, Ele olha para a lei. Os advogados aqui sabem disso. É hora de parar de mentir. E tem muitas formas de mentir. Muitas formas. O Abraão quando ele desvia, ele sai da direção de Deus entre Betel e Haí e ele vai para o Egito, ele perde seis anos da vida dele. Quando ele sai da direção, chega no Egito mentindo. Por causa da mentira dele, quase que ele perde tudo. Mas ele perde seis anos. Quando isso revela que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos coragem de mentir. E se mentir, não tem coragem de deixar passar cinco minutos sem corrigir. Não, vai para ele, vem cá. e eu pergunto para nós, se na hora que a pessoa está mentindo, acontecer de soar a última trombeta para a igreja, sobe ou fica? Vocês que falaram. Você vai correr o risco. Que hora que Jesus vai voltar? Quando será a vinda do Senhor? Diga, a qualquer momento. Não negligencie tão grande salvação. não trate essa salvação como se fosse uma coisa qualquer. Essa salvação é a sua garantia, é a minha garantia de entrada na eternidade com Jesus Cristo. Não tem outro caminho para ser salvo conforme a Bíblia sagrada. A minha e a sua Bíblia e a Bíblia do outro e a Bíblia do outro. Não existe outro caminho. o caminho é Jesus e o que ilumina meus pés para caminhar com Ele é a palavra que é luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés. Jesus não disse ide anunciai a mim, não, Ele disse ide anunciai o meu evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. é hora de arrancar a mentira para não negligenciar a salvação. Irmãos, o que tem de crente descarado que mente, descarado, você lembra dessa expressão? Expressão bonita, não é? Descarado deve ser sem cara, né? E como dizia o adagio, mente que a beleza não sente, mas tem uns que não conseguem, irmão, tem a maioria das pessoas que mentem, os oins começam a piscar mais rápido. Então, eu fui. E tem uns que estão mentindo, não conseguem olhar para você. Irmão, a gente engana muita gente, mas não engana Deus. Eu acho que a gente tem que ficar a noite toda falando contra mentira para a gente parar de mentira, porque nós ouvimos, ouvimos, ouvimos e continuamos mentindo. Verdade ou mentira? É hora de parar de negligenciar a salvação, ficarão de fora os mentirosos e os amantes da mentira. como escaparemos nós negligenciando? A salvação é um presente maravilhoso, é um eterno presente de Deus. O que não dizer de jovens que falam para a mãe, mãe, vou dormir na casa da fulana só para encontrar com ciclaninho. nossa, minha mãe é boba, boba é você que está negligenciando a sua salvação. Nós se enganei direitinho, quem? Você está se enganando. O pai da mentira, segundo João 8, 44, é o diabo e ele mente desde o princípio. Tem pessoas que estão tão tomadas pela mentira que não sabem mais na vida delas o que é verdade e o que é mentira. faz da mentira a verdade e o que diz Romanos 1,25 por ali. Essas pessoas serão entregues aos seus desejos, enganando serão enganadas, mentindo mentirão para elas, não plante aquilo que você não quer colher. É hora de consertar a nossa vida, principalmente quem usa o microfone para pregar a palavra de Deus, para cantar a palavra de Deus. Não pode sair duas fontes de uma mesma pessoa, ou é amargoso, ou é doce. Não tem como abençoar e amaldiçoar, não tem como pregar a verdade e falar mentira. É hora de lavar a boca no sangue de Jesus, lavar a mente no sangue de Jesus, lavar a alma no sangue de Jesus. Está gostando? Diga, a partir de hoje, mentira longe. isso é negligenciar, Deus pode vir agora na pessoa bendita de Jesus e nos levar para a glória e muitos podem ficar para trás porque são mentirosos. a palavra de Deus dizem provérbios 6, que 6 coisas Deus odeia e a sétima ele abomina. Qual que é a sétima coisa? Aquele que semeia um abominável sobe, semear contendas é uma das grandes negligências também no meio da igreja. Tem gente que quer o cargo do outro, começa a falar do outro. Tem gente que quer até o lugar do pastor. Irmão, se Deus te pôr, glória a Deus, ele me leva para outro lugar, não tem problema. Eu quero é ser dirigido. Nós não nascemos para Jesus, chega a hora de ir para outro lugar, glória a Deus, é tempo de Deus, vamos lá. Desde que seja a vontade de Deus. Tem pessoas, irmão, que não pode reunir para orar, que começam a pedir oração fofocando. ó, vamos orar, o marido da fulano de tal está traindo ela, mas vamos guardar em segredo aqui. Não está semeando contenda? Será que sobe? que tem de gente, irmãos, que em nome de estou preocupado, está fofocando. Você está preocupado com quem? Ó, eu estou preocupado com o Ronei, então ora por ele. Não, mas eu tenho que pedir, então peça que as pessoas orem por Ronei, porque você está preocupado e quer que Deus abençoe ele. Mas se eu não falar o que ele está fazendo, o que o João está fazendo, a Maria está fazendo, aí os irmãos vão orar que jeito? Vão orar dizendo, Senhor, tu conhece teu filho e abençoa, ajuda, não tem que fofocar, só saber nada do Ronei não, fica tranquilo. Mentira, semear contenda. É aquilo que eu falei aqui outro dia, ontem eu falei lá na AD chamas do avivamento também. Levanta lá o levantar os mais humildes aqui. João, o João, discípulo do amor, aqui por favor, está difícil achar humilde, viu? Olha o Clésio, Clésio, você não é humilde não, é porque você sabe suportar. aí eu chego para o irmão Cléomar e falo, irmão Cléomar, Clésio, está chegando agora, que é jeitinho dele de boa pessoa, mas o senhor tem que ficar esperto, porque lá não me engana não. A partir de agora, o irmão Cléomar vai olhar para o Clésio com essa informação e ele sendo fiel a Deus vai lutar para não pensar mal dele. É por isso que semear contenda Deus abomina, porque você mancha o coração de quem ouviu e a reputação de quem você usou o nome. Então, chega aqui para o irmão Cléomar, irmão Cléomar, eu queria falar um negócio do Clésio com o senhor, olhando para a gente assim, ver se o senhor foi cumprido e tal. Aí o irmão Cléomar falou assim, só um momentinho, ele não está aqui, vamos chamar ele para essa conversa? E aí ele tem como participar e explicar. Não, mas aí ele não vai entender, então, por favor, não fale. Entendeu ou não? Não entendeu ou não? Os fofoqueiros não herdam o reino dos céus. Por causa de fofoca, tem gente hoje que não tem ministério mais. Se tem uma coisa, uma das coisas que eu odeio, depois de Satanás, uma das coisas é fofoca. minha mãe, quando éramos do mundo, tinha um namorado e aí uma das tias falou para o meu tio que o namorado dela estava batendo nela. Meu tio foi lá e matou ele. E era mentira. Meu tio pegou 15 anos de cadeia, deixou de falar com a minha mãe por uma fofoca. Eu entendo porque que Deus fala a sétima eu abomino. Nunca deixe a sua boca ser usada para ferir a imagem de um irmão. nunca deixe a sua mente ter liberdade de ficar ferindo a imagem de um irmão. Poupe a sua vida e poupe o irmão. Pastor, eu estou sabendo de tudo, então ore com amor e com compaixão pelo que está acontecendo. Não aponte o dedo. Se você aponta um dedo para alguém, tem três dedos apontados para você. e o que você semear isto mesmo, disso mesmo, vai colher. É hora de mudar a nossa semeadura. Vamos colher coisas boas em 2023. Deixa eu te falar, por causa dos fofoqueiros, a igreja não está do tamanho que deveria estar. E eu digo igreja em contexto geral. esta, a outra, a outra, e a outra. Mata a reputação da pessoa. Jesus Cristo chegou na região dele e começou a falar, a fazer obras. Só que as pessoas começam, esse não é o filho da marinha? Um falando com o outro. Filho do carpinteiro, filho da marinha. ah, isso aí. Jesus esteve no meio deles. Jesus apareceu em outros lugares, curou todos os enfermos e fez maravilhas. No meio deles, uma coisinha, outra coisinha e só. fofoca, conversa piada. é hora de não negligenciar tão grande salvação. Não pense que a salvação é pelo amor de Deus, não. A salvação veio porque Deus nos amou, mas aquele que se manter de pé, que guardar o que tem para que ninguém roube a tua coroa, aquele que perseverar até o fim, esse aqui será. a salvação. Diga para o seu vizinho aí, não negligencie tão grande salvação. Outra coisa, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, de 1 a 11, a oração do Pai Nosso, só que quando ele termina o Pai Nosso, ele fala assim, 13, 14, 15, porque se perdoar também, vosso Pai que está no céu, vos perdoará. Aí o 14, mas, se não perdoar, nem tão pouco, vosso Pai que está no céu, vos perdoará. A vós. não negligencie tão grande salvação. Tem gente magoado, odiando, odiando o Pai, odiando a Mãe. Então, quem é pai e mãe aqui já? Eu, está aqui, turma, hein? Uma das coisas lindas que acontece quando nasce a primeira filha ou o primeiro filho, é o reconhecimento que a gente tem imediato do nosso pai e da nossa mãe? Sim ou não? Sim ou não? Mãe, agora eu te entendo. Pai, agora eu te entendo. Hum? Sim ou não? Mas, quantos de nós magoados com pai e mãe? Você erra. Quem erra aqui? Só levanta a mão quem erra. Quem é santa demais, não se levantar. Os pais que aqui estão, erraram com seus filhos alguma coisa? E agora você não perdoa o seu pai? Você não perdoa o erro da sua mãe? Você entende por que que a sua mãe errou com você agora? porque agora você é mãe. Você é pai. E não precisava entender não, porque perdoar é me conservar salvo. Meu pai pode ter sido Hitler, feito o que fez, odiado, deserdado, caluniado, eu eu perdoar, porque tem um papai no céu que me perdoa os pecados e ele quer que eu vá para morar com ele na casa dele lá na glória. E por que que às vezes não perdoa? Orgulho. Desejo de vingança. Tem gente que pensa que se perdoar, a pessoa não vai padecer, ela quer que a pessoa padeça, não vou perdoar não, ele não vai ser ileso disso não, queridos, todas as pessoas que semearam vão colher o que semeou, você não precisa pensar em vingança, não, você tem que pensar em perdoar, se lavar no sangue de Jesus e orar para que a pessoa acorde, desperte do seu sono de negligência e lavado no sangue de Jesus, seja salvo também. Está gostando? Não negligencie tão grande salvação. Uma das coisas bonitas desses tantos testemunhos que a gente vê, que a gente ouve, é um que aconteceu, se não me engano, no Recife, quando eu era presidente da Donep, numa das revistas Avós, que são revistas de testemunhos, os três testemunhos principais aparecem naquela revista, é mais ou menos isso, um ladrão matou o filho daquele crente e, num assalto do banco lá, que teve lá um bradesco, eu não esqueço o banco porque eu trabalhava no banco na época, e aí, perto da época, e aí, entrevistaram o pai que matou que o filho dele foi morto pelo ladrão, e aí, o que o senhor acha, papá, papá, eu sei que a resposta dele foi assim, eu não vou julgá-lo, eu perdoo o que ele fez com meu filho, ele sabe o que aconteceu, a pessoa foi presa, tantos anos depois, esse pai estava na igreja, e este homem que matou o filho, também apareceu na igreja, e, o que matou o filho, estava dando testemunho, que Deus salvou ele, que ele tinha matado um filho, que o pai do filho perdoou ele, que ele tinha certeza que orou por ele, mas agora ele era um servo de Deus, convertido e tal, e quando ele estava terminando o testemunho, o pai estava presente no plenário, ele levantou e veio chorando, e os dois se abraçaram naquela igreja, e a glória de Deus encheu todo o mundo, é fácil, mas é o certo, nós não fomos chamados para fazer o que é fácil, ou o que é difícil, nós fomos chamados para fazer o que é certo, fazer, perdoa, não negligencie a salvação, ela é grande demais, ela é especial demais, se nós passarmos daqui para lá salvos, não tem mais condenação, estaremos com o Senhor na glória, a glória, a glória, de Deus de Deus diz, que aquele que vive na prática do pecado é dor, quem está em pecado é salvo, pode estar dentro da igreja, pode falar línguas estranhas, pode ser pastor, pode ser pastora, pode ser missionário, missionária, pode ser o que for na igreja, um membro que está aí que não tem cargo, está na prática do pecado, se hoje a trombeta soar, fica, tem gente que pensa que o amor de Deus, irmãos, vai compreender isso, queridos, Jesus já falou, seremos julgados pela palavra, João 12, 48, estão citados, não julgo, mas a palavra que vos tenho pregado, essa vos julgará naquele último dia, não viva em pecado, diga não para o pecado, vira as costas para o pecado, confessa o pecado, se tem uma coisa que a gente tem que odiar na vida, depois de Satanás, é o pecado, o pecado tira a paz, o pecado tira a alegria, o pecado tira a fé, o pecado tira a esperança, o pecado traz acusações, o pecado enfraquece, o pecado destrói, o pecado é uma bomba que vai sendo guardada e ela vai minando, ela vai contaminando essa bomba e chega um dia que explode e não tem mais volta, e aí você vai lá na rua e a pessoa está em situação de rua, sujo, primeiro do pecado, depois das outras coisas, e você fala, ela tem saudade da igreja, ela chora por causa da igreja, ela sabe cantar hinos maravilhosos, tem voz que a gente vê que destaca, a pessoa sabe pregar, ela conhece a Bíblia, mas não tem Deus, falei para vocês da menina lá que queria vender não sei o que, eu falei, não compro nada em dezembro, aí tal, tal, ela disse, é, eu sou desviada, não sei o que, ah, mas eu sei disso, falou isso, ela falou tudo, deu todas as respostas, eu falei, sabe qual é o problema do desviado, é que ele sabe as respostas, e sabe qual é o problema da pessoa que está em pecado ainda na igreja, é que sabe as respostas, não procura o pastor porque sabe a resposta, o pastor vai mandar arrepender, o pastor vai mandar jejuar, o pastor vai mandar orar, o pastor vai falar para fazer uma reciclagem, já sabe a resposta, então se não vem, porque não quer confessar, não negligencie tão grande, tão grande salvação, deixa eu falar para você que está em pecado, Jesus não teve vergonha de tomar sobre si os nossos pecados em praça pública, ele foi moído diante da multidão naquela cruz por nossos pecados, ele se sujou na frente das multidões, tomando os nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados, aleluia, meu Deus do céu, é hora de confessar, é hora de ter caráter, é hora de fazer com que a maldição do pecado, vá para a lata do lixo, se lava no sangue de Jesus, hoje ainda tem tempo, hoje ainda é tempo, se lava no sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos lavar, nos limpar, purificar, cariato ou chamai, tem os pecados, que nós não julgamos que roubam de nós a salvação, esses que nós falamos, a mentira, a fofoca, porque tem vários fofoqueiros no meio de nós, tem vários mentirosos no meio de nós, e tem várias pessoas na prática do pecado no meio de nós, agora tem um outro pecado, o pecado da omissão, sabe o que tem que ser feito, mas não faz, e justifica porque não faz, me dá aí os seus cinco talentos, ô senhor, eu trabalhei mais cinco, tem aqui dez, me dê aí seus dois talentos, ô senhor, trabalhei mais dois, tem aqui quatro, me dê aí seu um talento, ô senhor, eu sabia que o senhor era rigoroso, chocou onde não plantou, eu conheço a fama do senhor, porém, aí eu enterrei o talento, deixei enterrado até o senhor chegar, tá aqui o talento, servo mal e negligente, olha a palavra negligente, não deverias tu ter investido esse talento, olha o que fizeram os outros, pega o que é dele, dá para o que tem dez, e agora ele vai para ranger de dentes e trevas, servo inútil, pecado da omissão, Deus nos deu coisas preciosas, para a manutenção da salvação, essa mensagem está te incomodando ou você está recebendo ela? Deus nos deu coisas preciosas, para a manutenção da salvação, da vida limpa, da vida pura, da vida em santidade, o que é pastor? Oração, e nos omitimos a ela, ainda bem que aqui tem uma turma que ainda ora, tem igreja que você não consegue reunir pessoas para orar, reúne para falar que é vigília, mas só canta e ninguém ora, e ora todo mundo de pé, dois minutinhos e vai cantar de novo, Deus quer que nos gastemos na presença dele, no clamor, na oração, é a manutenção, principalmente nós obreiros do altar, principalmente quem está fazendo alguma obra para o Senhor, se não orar, cai, a oração é a força de Deus em nós, a oração traz poder para nós, poder de vencer, poder de continuar, poder de resiliência, o poder de perseverar, outra coisa para manutenção, o jejum, o jejum mortifica a carne, mas não é um jejum feito negligentemente, não, é um jejum, Senhor, estou sem comer, porque eu quero que o Senhor reina na minha vida, a minha carne tem que morrer, Senhor, o jejum mortifica a carne, a oração traz poder, outra arma de manutenção, a santificação, separa daquilo que te contamina, foge daquilo que te contamina, está pegando, foge, se passar na esquina, pega, não passa, separai-vos, escapa-te por tua vida, fujam dessa geração perversa, saia do meio dos mentirosos, escarnecedores, diga-me com quem tu andas e saberei quem tu és, começa a andar com o ímpio, começa a falar a gíria do ímpio, começa a ler livros de promiscuidade, começa a viver promiscuidade, que lixo é esse? Joga fora, lava-te, limpa-te, para de ler besteira, para de ouvir besteira, ouça a palavra de Deus, terra, é a palavra que lava, é a palavra que limpa, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Deus nos convida para entrar no poço da água da palavra e nos lavar, nos limpar, nos santificar, mas fica lendo besteira, e enchendo a cabeça de besteira, vai sonhar besteira, vai desejar besteira, agora começa a buscar a Deus para você ver se as coisas não vão mudar e você vai estar mais perto do céu, a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu nós temos que aprender a andar com Jesus pelo amor de Deus não queira andar sem Ele sem Ele é perdição sem Ele é negligenciar a salvação vamos andar com Jesus e nós estaremos pronto para tão grande salvação armas de manutenção frequência na casa de Deus igreja séria não adianta fazer parte de igreja bagunçada que não prega o que precisa ser pregado agora a igreja é séria frequência todo culto Deus está te renovando está te falando Deus está te cobrando Deus está te avisando Deus está libertando Deus está abençoando Deus está abrindo porta cada culto Deus está operando para os seus frequente o culto e Deus estará na sua vina não negligencie tão grande salvação no meio de nós para encerrar existe um adversário satanás raramente vem pessoalmente mas ele manda os seus demônios os anjos caídos para começar a trabalhar de tal maneira que leve as pessoas a negligência de tão grande salvação começa uma das coisas lança seta isso não é para mim não ah eu não consigo quem é que consegue isso é graça isso é graça ninguém consegue isso é graça quando você luta para agradar a Deus vem a graça e aí você consegue por causa da graça não pastor quer que eu seja santo igual ele já ouvi isso tem gente que fica no banco e não vê quem está perto às vezes a pastora está perto a sara na carolina estava o mateus aí fala assim pastor quer que a gente seja santo igual ele que é uma mentira de satanás porque eu não quero que você seja igual eu quero que você seja igual jesus o padrão eu é mais baixinho o padrão é jesus o padrão é formar cristo em nós cristão é um cristo pequeno e se todo dia você lutar para isso vai vir graça vai vir graça eu não quero mentir mais vai vir graça eu não quero me omitir mais vai vir graça eu não quero pecado mais vai vir graça toda vez que você toma uma decisão sincera honesta da sua alma graça vem para as nossas vidas quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro drogado prostituto e adúltero aleluia mas veio graça Deus lavou Deus limpou eu não estou pregando um Deus que não faz eu estou pegando o Deus que fez na minha vida tudo pela graça aí o diabo sabe da campanha do concerto que Deus vai falar onde precisa falar e aí dá um cansaço na hora de chegar de vir para o culto aí dá uma dor de uma hora para a outra aparece um convite de uma hora para a outra porque embora muitos de nós não cremos que a campanha do concerto nos conserta e o diabo crê e ele trabalha para atrapalhar aí daqui um pouco faz o outro ficar olhando para a roupa do outro a outra ficar olhando porque a outra requebrou o brinco da outra está grande o outro não tem e fica aquela coisa mesquinha sem valor deixa que o pastor cuida da questão doutrinária e da questão de uso e costume se Deus der deixe isso com o pastor você ame o seu irmão ore pelo seu irmão amai-vos uns aos outros perdoai-vos uns aos outros edificai-vos aos outros ajudem uns aos outros expulsa satanás em nome de Jesus e nos levantemos como igreja unida pastor eu estou achando que o trifeno está em pecado ore por ele não fale com ninguém pastor eu acho que o senhor tem que excluir o fulano você pode achar o que quiser guarde para você o seu acho ore para que o pastor receba a direção de Deus vem ser pastor pastor quer ganhar almas pastor não quer perder almas ele tem que tomar medidas drásticas tem mas na direção de Deus porque na direção de Deus a responsabilidade é de Deus mas se for na direção dele a responsabilidade será dele e nós vamos ter que prestar conta das almas diante de Deus não negligencie tão grande salvação fique sobre os pés tem uma uma coisa que nós podemos buscar agora preste atenção por favor não é hora de andar tem umas pessoas que é só levantar não vou nem olhar só levantar tem uma coisa queridos irmãos que se nós recebermos de Deus nós nunca mais vamos negligenciar salvação espírito santo pastor a graça pastor não nós temos tudo isso e negligenciamos sim ou não sabe o que precisamos temor e tremor da presença de Deus 813 provérbio diz que o princípio da sabedoria é o temor se eu tiver temor eu sei ter sabedoria se eu tiver temor eu sei me comportar diante de Deus se eu tiver temor eu não solto essa língua para falar besteira se eu tiver temor o pensamento ruim vem e eu chego a piscar pelo sumir da minha mente porque tem temor zelos é o zelo com as coisas de Deus respeito profundo a Deus diga para o seu irmão respeite a Deus vou só contar esse testemunho aqui para a gente orar e vocês já ouviram mas eu vou repetir porque tudo que vem na minha mente pregando a palavra eu tenho um compromisso com Deus de falar então Deus quer falar com alguém aqui o casal de namorados chegou para o pastor e disse pastor nós temos que confessar nós caímos em pecado relação sexual aí o pastor falou é então faz aí para me ver como que foi esse pecado o que pastor você está doido o que é isso pastor não faz aí não tem problema não do jeito que vocês fizeram aí cair em pecado lá não foi faz aqui a relação então pastor o que é então falou não então vamos fazer o seguinte eu vou sair vou fechar a porta tirar a chave e olhar pelo buraco da fechadura vocês fazem não pastor disse ficar vermelhinho pelo amor de Deus pastor o que é isso ele disse sabe qual que é o problema de vocês vocês tem vergonha de fazer diante de mim mas não tiveram vergonha de fazer diante dos olhos de Deus falta temor quando a gente tem temor a gente sabe que os olhos de Deus estão aqui e os olhos de Deus não estão olhando a minha carcaça ele está olhando o meu interior e conhecendo profundamente as sete cartas de apocalipse que são despedidas conheço as tuas obras e sei quem tu és todas as sete cartas conheço as tuas obras e sei quem tu és sabe aquele lugar onde a pessoa vai pecar os olhos do Senhor lá todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que tudo vê é a mensagem passada o que tu sabes de mim Senhor meu Deus do céu Ele sabe de nós Ele sabe o porquê das palavras o porquê dos pensamentos o porquê dos sentimentos pelo amor de Deus você não está servindo um homem você está servindo Deus eu tenho que tremer diante dele eu tenho que estar pregando essa palavra aqui e tremendo diante dele porque eu não posso ser hipócrita se Deus nos conhece se Deus sabe o que nós fizemos no verão passado no outono no inverno na primavera é hora de confessar arrependido não é confessar por obrigação não adianta não haverá perdão se não houver arrependimento quantas pessoas falaram mal do pastor é por isso que Deus trabalha as pessoas que tem chamada você tem chamada para ser pastor escuta aqui não suba no altar enquanto Deus não te destruir deixa Deus te provar te massacrar te pisar deixa a perseguição vir deixa Deus trabalhar com você não suba para ser pastor enquanto Deus não te matar porque você não vai suportar essas coisas se não chegar aqui pronto porque tem um punhado de pessoas que vai falar mal de você que vai julgar o seu caráter e você sabe que você é honesto diante de Deus então quando Deus te mata você entende que o pastor não foi chamado para ser amado ele foi chamado para amar ele não foi chamado para ser perdoado ele foi chamado para perdoar ele não foi chamado para ser abraçado ele foi chamado para abraçar por isso quem tem chamada para ser pastor e fica brigando com Deus brigando com o que Deus está provando em nome de Jesus acorda se você subir aqui do jeito que está morre e a queda é grande e nós que aqui estamos temos chamada não fica fugindo deixa Deus trabalhar deixa Deus humilhar deixa Deus massacrar deixa Deus usar o seu pastor virando as costas para você e você pensando muita coisa e perdoando e compreendendo dizendo Deus está me provando porque quando você se tornar pastor você vai precisar dessa formação tem chamada para ir para outra nação pior ainda porque lá você vai perder sua identidade lá você não vai ter amigos lá você vai ter solidão e lá você vai ter uma frieza para enfrentar se você não tiver convicção é o lugar da sua queda é hora de ter temor pastor me dá um exemplo de temor só para eu ficar mais esperto para me saber que negócio é isso temor é aquilo que você recebeu com o primeiro amor já viu quando o primeiro amor está dentro de nós vivo você não tem coragem de pensar mal do seu irmão verdade ou mentira por favor você não tem coragem de orar certos tipos de oração e pensar que Deus está pensando que você está acusando alguém você tem pureza você tem medo de sair da direção de Deus medo por isso você decide tudo o que está acontecendo comigo é Deus me provando e eu vou mostrar que eu amo Deus e amo os meus irmãos nós temos que aprender ser como Deus como Jesus Cristo e não como Judas ou como Pedro ou como João nós temos que querer ser como Jesus que lavou os pés de todos eles e foi amigo de todos eles incluindo Judas aí a gente vai ter entendido o que é ser cristão talvez alguém possa caluniar esta mensagem e falar muita coisa e querer provar teologicamente que está errado porque teologia tem pra tudo dentro do que eu estou falando mas uma coisa você sabe Deus está falando com você e o dia que vier a decisão 100% já vai vir com temor Senhor eu quero temor me dá temor me dá temor não deixa eu desonrar meu pai minha mãe cheio de temor eu quero honrar meu pai minha mãe Senhor me dá temor não me deixa ter coragem de parar de orar de parar de jejuar de parar de estar na tua casa eu quero temor eu quero temor e o temor que parece com o medo como assim eu quero ter medo de perder o Senhor eu quero ter medo de perder a graça que o Senhor derrama sobre a minha vida eu quero ter medo Senhor de sair um trilho só com meu pé direito eu quero ter medo de perder a salvação e por causa disso eu quero me santificar e me envolver com a tua glória amém alguém entendeu essa palavra será que os internautas entenderam essa palavra feche os seus olhos faça aí uma reflexão sobre tudo que você ouviu quem sabe você pode chegar na sua casa ou mesmo aqui fazer algumas anotações Deus quer abençoar pessoas no ano de 2023 por isso ele quer que nós consertemos onde precisa ser consertado por favor não feche os olhos só para fazer que fechou Deus te conhece estou com o olho fechado irmão estou falando que Deus me inspira não faça isso reflita passa ano entra ano e as coisas não mudam e Deus quer mudá-las decida nessa noite eu vou confessar vou encarar eu vou falar o que tem que falar não interessa o que vai acontecer interessa que eu serei perdoado que eu serei perdoada e eu estarei pronta para o céu pronto para o céu se o arrebatamento for hoje nós temos que estar prontos obreiros clame por temor obreiras clamem por temor nós temos que sermos conhecidos como pessoas da verdade da sinceridade da honestidade o mundo quer ver Jesus em nós e Jesus quer ser visto através de nós arrependei-vos arrependei-vos com jejum com pranto com choro rasgai os vossos corações e não as vossas vestes derramai as vossas almas no altar do altíssimo Deus chore os sacerdotes chore os membros o senhor tem uma coisa nova para fazer o senhor o senhor tem uma coisa Deus está esperando o seu quebrantamento Não negligencie tão grande salvação Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada E cujo pecado é coberto Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade E em cujo espírito não há engano Enquanto eu me calei Envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim O meu humor se tornou em sequidão de estio Confessei de o meu pecado e a minha maldade não encobri Dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu perdoaste a maldade do meu pecado Pelo que todo aquele que é santo Orará a ti A tempo de ti poder achar Até no transbordar de muitas águas estas a ele não chegarão Tu és o lugar em que me escondo Tu me preservas da angústia Tu me singes de alegres cantos de livramento Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir Guiar-te-ei com os meus olhos Não sejas como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento Cuja boca precisa de cabresto e freio Para que se não atirem a ti O ímpio tem muitas dores Mas aquele que confia no Senhor A misericórdia o cercará Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós Os justos E cantai alegremente todos vós Que sois retos de coração Olhos fechados Você sabe O que precisa mudar Tome a decisão E o Senhor te dará graça O Senhor te dará força O Senhor te tomará pela mão E te dirá Eu te esforço e te ajudo Mas é necessário tomar a decisão Deus coloca o sentimento dele no coração do pastor Tem pessoas aqui em pecado feio E o Senhor está propondo perdão Não negligencie tão grande salvação Pelo amor que você tem na sua alma Na eternidade Ao fim da O labor Desta vinda Onde a morte Ao teu lado Chegar Que destino Há de ter A tua alma Qual será No futuro O teu lar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ao morte Qual vai Aceitar Amanhã Pode ser Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar A última A última Se decides Deixar Teus pecados Me entregar Tua vida Jesus Trilhar 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 Sim Sim Na última Última Hora Um caminho Brilhante De luz Meu amigo Meu amigo Hoje tu Te quer Hoje Cristo Te quer Liber Te dead De dez T County No Be Deez Legenda Adriana Zanotto